O governo federal anunciou hoje a retomada do programa Mais Médicos para ampliar a presença de profissionais em áreas do interior do país ou de baixo desenvolvimento econômico. O sistema incentiva a mudança de médicos para regiões do país com atendimento precário. O novo formato deve priorizar profissionais brasileiros com formação nacional ou internacional através do Revalida, construção e reforma de unidades básicas de saúde e contratação de outras especialidades, como dentistas, enfermeiros e assistentes sociais, ampliando a capacidade de atendimento no sistema público de saúde. Criado pela ex-presidente Dilma Rousseff, o programa foi líder de atendimento em 1.039 municípios. Contratou 18 mil profissionais na época, beneficiando mais de 63 milhões de brasileiros.